Olá pessoal, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Alçanha, editor do blog. Passando aqui só para dar um avisinho, eu vou tentar fazer uma live amanhã à noite, a continuação daquela live de como descobrir qual é o guia cigano ou a guia cigana da sua vida e como chamar ele para a sua aura, para o seu campo energético, mas não prometo, durante o dia de amanhã eu vou avisando vocês se vai ser possível ou não. Igual vai deixando nos comentários aqui desse vídeo o que vocês querem saber e o interesse de vocês neste assunto aí, o maior número de comentários possível para que eu possa agregar todos os comentários, os mais relevantes e eu possa responder na live. Ok? Um abraço para todo mundo e se Deus quiser até amanhã.